Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou Mark e galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E dessa vez eu estou trazendo Hard West 2 aqui para vocês, eu confesso que esse jogo é insanamente difícil Já morri umas 15 vezes aqui no tutorial e agora eu decidi gravar as minhas mortes no tutorial para mostrar para vocês Bora para o jogo galera Galera, antes de começar aqui eu vou pedir para você descer aqui, deixar aquele like, deixar nos comentários Se você gosta desse estilo de jogo, gostaria que eu trouxesse mais esse tipo de conteúdo aqui, seria legal Deixa aqui, me dizendo se você jogou, eu não joguei o Hard West 1, apesar de eu ter ele, eu tenho um jogo galera Mas eu nunca joguei, eu resolvi jogar agora o 2, enfim, vamos ver o que que rola aqui, tá bom? E além do mais, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considera se inscrever, ativar o sininho Fica por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui, tá bom? Galera, é o seguinte, Hard West, só para ambientar vocês, ele se passa no Far West, você é um cara meio vilão ali e tal E a diferença é que existem poderes ocultos ali, de cultismo mesmo, poderes demoníacos e outras coisas desse tipo, tá? A Suedex está formando um bando e está tentando ali meio que viver, ganhar dinheiro e tudo mais, até que algumas coisas vão acontecendo, tá bom? Como eu disse para vocês, eu não joguei o Hard West 1, então não consigo falar dele, estou falando do 2 aqui sobre as coisas que eu li Vamos lá, vamos começar a nova jogatina, tá? Ah, eu vou... Cara, tem Easy, Hard e Nightmare Easy, Hard, que é Hard West e Nightmare, ok, né? Vamos jogar no normal? Cara, eu já morri muitas vezes no normal, mas let's go Vamos lá, ou no Easy mesmo, vamos no Easy, vai? Vamos no Easy Vamos no Hard, vai? Tanto faz, whatever, vai dar ruim do mesmo jeito Vamos lá Beleza, vamos começar aqui Tomara que eu mostro o tutorial de novo pra vocês Um idiota com uma arma pode roubar um banco Roubar um trem? Agora isso é um fato real Ok Então eu tenho essa dica de um cara sobre um trem cheio cheio de ouro federal Rua por uma equipe mínima de noite As pessoas chamam ele o trem cheio de ouro Alguns mesmo acreditam que está em cima Eu? Eu acho que é uma boa cobertura Não sei, mas eu sei o que ele faz, e o que ele faz não é bonito Então é Clive, o culto de Kestrel, como a pressa chamam ele O mais rápido do sul do sul, eles dizem E ele não se engança com nada Ele é meu protege e meu melhor amigo Ok Eu? Eu sou Jim Carter, o gunslazer, outlaw Cara, a apresentação desse jogo e os grafos são maravilhosos, galera Meu Deus, eu curti muito Ah, só pra passar aqui um pouquinho pra vocês, né O que ele falou ali é que ele, basicamente é o seguinte Ele traz pra você, falando que roubar um banco é fácil Mas que roubar um trem em movimento, isso sim é uma grande tarefa, né E que ele ouviu algumas dicas aqui de um trem Que está cheio de ouro federal Que é chamado de Ghost Train, alguma coisa assim E que alguns dizem que ele é até assombrado mesmo Ele perambula ali durante a noite Geralmente não é tão protegido assim E que poderia ser um bom target, né Então, é basicamente isso Vamos começar o tutorial Vocês vão ver como eu morro no tutorial Isso aqui é mais difícil que sou o Calibur Não sei o que está rolando, tá bom? Ok, vamos continuar aqui Beleza, o jogo, galera Ele tem essa pegada aqui, tá? Essa pegada, ah lá, X-Con Na real, lembra bastante isso aqui Faroeste com poderes Cara, é muito insano esse jogo Eu realmente me agradou Então, primeiro aqui ele está ensinando sobre a movimentação, né A gente está com o Alcindir aqui Ele é um cara que ataca de perto, né Ele tem ataque milize ali e tudo mais Então, ele falou sobre a primeira coisa aqui, né E agora ele está falando sobre o cover Ele está pedindo pra eu vir aqui, certo? Eu posso vir aqui embaixo Ou vir aqui em cima Nesse caso aqui ele está pedindo pra eu vir aqui em cima, né Justamente pra ficar perto do Rifleman ali Certo? Então, vamos clicar lá Ele vai subir aqui pela escadinha E vai se esconder ali Ali já tem dois inimigos, beleza? Então, vai pegando aí, galera Então, lá o Alcindir está ali Aqui ele está ensinando a movimentar, tal, né E daí agora a gente está trabalhando com a Flynn aqui A Flynn, ela tem poderes ocultos, né Dark Powers aqui que eles chamam, né Ele está pedindo já pra gente vir Colocar ela aqui no cover, né A gente vai ver que ela não tem mais ação Aqui tem Action Points Tem cada ação que consome uma determinada quantidade de Action Points Tem a quantidade que você anda que você ainda consegue fazer outra coisa A quantidade que você anda que consome todos os Action Points Enfim, toda aquela parada e estilo Expo, tá bom, galera? E agora ele está falando sobre atirar, né Então, ele está falando aqui Pegar dois E clicar aqui que ele está pedindo que eu destruir aquele cara E se nisso, está bem tranquilo A gente consegue derrubar os caras bem De uma maneira bem sossegada Quando você derruba um cara Você ganha aquele ponto lá, né Que é o Braver Você ganha os seus três Action Points de novo E você pode atirar de novo, certo? Dessa vez a gente não conseguiu derrubar aqui o Gunman ali Mas ele diz o Ariris Agora esse cara aqui, ele está falando sobre o Bullseye Que ele tem a mira melhorada Na real, galera É isso, né É sobre a mira melhorada dele aqui Ele está mandando atacar aqui Eu não vou atacar ali, mas tudo bem Então, ataca aqui Beleza Derrubado com sucesso Bullseye, galera, é o seguinte Eu tenho uma chance de causar um dano extra, tá Quando eu atiro e causo o Bullseye É como se fosse um dano crítico, tá, galera? Então, para vocês saberem Agora ele está pedindo para eu movimentar até aqui, né Colocar meu carinha aqui, ó Vamos colocar ele aqui E daí ele vai me mostrar agora O tiro com ricochete, galera Tá É isso? É, exatamente Ok E o tiro com ricocheteio, né Existem alguns itens Dentro do mapa Que a gente consegue interagir Por exemplo, para derrubar esse Gunman aqui Eu não tenho visão dele Não consigo atirar nele Mas se eu atirar aqui Eu consigo atirar nele Certo? É um ricocheteio mesmo Que é o que o Castle Colt faz Isso aqui é uma das habilidades dele Conte, cara Isso aqui é muito insano É muito legal Me sinto literalmente No Faroeste aqui E ele tem poderes ocultos Como eu derrubei o cara Eu ganhei meus 3 Action Points de novo E agora eu tenho a chance ali De causar dano de novo Repara, galera Olha só Essa parte branca brilhando É a quantidade de dano Que eu posso causar Se não me engano E a parte laranja É se acontecer um Boost Eye Então se acontecer um Boost Eye ali Eu vou tirar tudo aquilo de dano Tá bom? A minha chance Ela é determinada por aqui Ele é 50% Mais 100% por causa do range Menos 50% Porque ele está de Half Cover Então a gente tem aquela chance ali De acertar De acertar Tá bom? Então vamos tentar Eu... Aquilo ali está fora Eu nem consigo É, ele quer realmente Que eu atire ali Então beleza Vamos atirar Deu um Miss ali E agora ele vai falar Sobre os Look Points Tá certo Look Points, galera Vou fazer heads down aqui Porque ele está pedindo Look Points Basicamente é o seguinte Você ativa o Look Point Para aumentar A sua chance de acerto Tá? Look Points É como se fosse uma... São pontos de sorte mesmo Literalmente isso Então você ativa Para aumentar A sua chance de acerto Tá? Eu vou mostrar para vocês Daqui a pouco Como é que funciona Não sei porque Ele não me atira ali Mas tudo bem E tem um cara Vindo por trás Cara, essa missão É insanamente difícil Meu Deus Sério Pelo menos eu acho Eu tenho que matar Pelo menos 10 guardas E eu tenho que sobreviver Com todo mundo Tá? Basicamente é isso A missão Né? E assim como eu mato Eles facilmente Eu também morro facilmente Tem isso Tá, então agora É a vez do que É seu Coin Coach Eu vou ativar isso aqui Eu tenho 50% De chance de acertar Aquele cara Então ele está pedindo Para eu ativar O Look Points Tá vendo? Tem 75% De Look Points Nem quando você vai Atacando Você vai aumentando Seu Look Points E por causa Da minha sorte Eu consigo aumentar Em 50% Mesmo 16 Então 100% Eu derrubar Aquele cara Vamos derrubar E daí ele já vai Pegar o Coisa de volta Beleza? Beleza? Ele está pedindo Para eu trocar É, ele está pedindo Para eu mudar Aqui para a Flynn Deixa eu Clicar com o botão direito Clicar nela Perfeito Vamos mudar Estou pedindo Para eu me movimentar Com ela aqui Vou me movimentar Para cá Porque ela vai Me ensinar Isso aqui é um poder Especial que ela tem Tá, galera? Vou apertar a X Aqui para trocar Para a escopeta Tá certo? Trocou para a escopeta Beleza E ela tem O que a gente chama De Bucket Shot Bucket Shot É um tiro em área Tá vendo? Ela acerta em área Aqui Certo? Deixa eu só Ver uma coisa Porque eu não precisaria Do Luck Point Eu acho É, eu não preciso Estaria gastando à toa Aqui, não faz diferença Do Luck Point Tá? Eu só tenho que tomar cuidado Para eu não dar Front Fighter Aí, tá vendo, galera? Então, sempre é bom Ficar de olho nisso Beleza, vamos atacar aqui Perfeito Atirou em todo mundo Ali, né? É um jeito de dar Um dano em área E tal Ah, e agora O dano Ele está me ensinando A dar Dano Bili Tá? Dano Bili Salvo engano Consome dois pontos Também, né? É isso Ok Let's get rid of these cards Vamos movimentar Talvez aqui Talvez aqui Para a gente conseguir Derrubar esse cara Acho que a gente consegue Oh, crap É verdade Se eu me movimento Eu não Eu não tenho chance Eu não tenho chance Mais, né? Tá? Deixa eu esconder Esse cara aqui Então Pronto Não dá nem Para fazer heads down Agora? Não dá, né? Ok Não, deu sim Ok Agora é a vez Do Do coach Aqui Beleza Deixa eu ver O último, né? Tá Vamos Deixa eu derrubar Aquele cara ali Primeiro Vamos derrubar Esse cara aqui Primeiro Daí a gente Movimenta E acerta O cara ali Debaixo, né? E acertou ali E tal Vamos ver se eu tenho Visão desse cara Não tenho Ah Como é que eu faria Para ter visão desse cara Poderia vir aqui dentro? Poderia vir aqui dentro Vamos movimentar aqui Para dentro Aqui assim Talvez Acho que aqui assim Dá para eu ter visão dele Perfeito Ainda com um coverzinho Decente, né? Tem uma bela visão ali Perfeito Ok Consegui derrubar Aquele cara ali De dentro Legal E agora Vamos movimentar Aqui para frente E pegar Vamos pegar esse cover aqui Para conseguir Aqui é half cover só Aqui é cover inteira Aqui é half Tá Vamos pegar Vamos pegar esse cover aqui Vamos para ali E daí a gente faz heads down Heads down Para diminuir ainda mais A chance de me acertar Porque eu sei que vai vir Gente daqui de dentro Eu já morri muitas vezes Nessa fase Então eu sei disso Tá bom? Eu sei disso Eu não tenho visão dele Lá em cima Consigo subir lá Na real Será que daqui Eu consigo acertar lá? Acho que não Na real Minha chance de acerto Aqui não está das melhores 25% só Aqui aumenta a chance Para 75 75 Se eu ativar o look Acerto aqui primeiro E aqui Aí sim Beleza Beleza Então vai Pumbão né Pum Acertado com sucesso Legal Vamos lá de novo Aqui e aqui 75% de chance Agora aqui não tem muita coisa Que eu posso fazer Beleza Acertei também Meu Deus Sou um monstro Nesse jogo Eu passei a missão Uou Eu passei galera Eu passei Então inclusive Tá Já que eu passei Vou até trazer vocês Para essa tela aqui Vamos fazer um Pum Sorteio Para vocês Qualquer membro do canal Que digitar Hashtag Roy4 Vai ganhar um jogo Que jogo é esse? Está aqui na descrição Tem uma lista de jogos Você vai entrar E escolher qual jogo desse Tá bom? Mas tem que ser membro do canal E tem que ser o primeiro A digitar Hashtag Roy4 Aqui nos comentários Fez isso Você é membro do canal Você pode virar membro do canal Com apenas 2 reais Então é muito fácil Basicamente comprar um jogo Por 2 reais vale a pena Fez isso Você é membro do canal Vai lá no discord E chama lá Que eu passo aqui Tá bom? É isso galera Galera E inclusive Eu vou aproveitar E Encerrar Esse episódio aqui Espero que vocês tenham gostado De Hardware S2 É um jogo muito da hora Seria interessante Trazer mais conteúdo Aqui para o canal Sim Tá bom? Dependendo do resto Qual de vocês Eu pretendo fazer uma série Sim De Hardware Pelo menos jogar mais Algumas campanhas Mostrando as minhas falhas E tudo mais Em videozinhos mais curtos Mais rápidos Mas dependendo também Eu posso fazer lives Lá na plataforma Hoje Se você não me acompanha lá Começa para me acompanhar lá Vai ser muito top Tá bom? Abraço do Oca E Tchau, tchau Valeu